Fala galera, aqui é a Pimenta! Sejam bem-vindos ao 360 Airsoft dessa semana e vamos lá que tem muita coisa! Tem operação na Colômbia, tem campeonato de tiro cearense, também tem a Unreal Tournament, te ouviu falar? Fica aí comigo que você vai entender! Bom, vamos começar com as novidades, tem que você está procurando este mês de fevereiro alguma coisa legal, algum jogo legal, tem operação sim! Dia 16 de fevereiro tem a Black Jungle em Nova Odessa, São Paulo, se você quiser saber mais informações, está aqui a ficha completa, você acessa ela lá no nosso parceiro da Eventos Airsoft Brasil! A galera da Federação Cearense de Airsoft vai começar seu calendário de jogos e eventos agora em fevereiro com o seu primeiro campeonato de tiro de Airsoft! Acontece no dia 20 de fevereiro, às 9 da manhã, e você pode saber mais clicando no link da descrição do vídeo! O pessoal da MRBC, Airsoft Colombia, marcou a gente num evento bem legal que é a Operação Viúva Negra! As inscrições para o posto avançado e a posição recruta ocorrem respectivamente nos dias 15 de fevereiro e 22 de fevereiro! O jogo em si vai ocorrer dos dias 22 a 24 de março, em El Cerrito, Valle de Cáua, na Colômbia! A gente deixou as informações aí na tela para vocês, mas não se preocupem, também tem informação aqui no link da descrição do vídeo, como sempre, a gente sempre deixando as informações para vocês! Se você rondou aí a internet nos últimos dias, principalmente o Instagram, você ouviu falar do nosso assunto principal, que é o Unreal Tournament! O pessoal lá de Espírito Santo, onde vai ocorrer o evento, imaginou um evento diferente de Airsoft! A gente conseguiu umas informações exclusivas, mas infelizmente a gente não pode falar para vocês, porque vai ser queimar um pouco o que o pessoal está preparando! Mas a gente promete que assim que eles forem falando, a gente vai explicando um pouquinho mais sobre esse torneio! Ele vai ter a presença de várias celebridades do Airsoft aí, principalmente lá do YouTube, como Luiz Ryder, Kaká Sniper, Heart Sniper, Misty, Lucas Manada, do Manada Airsoft, e outras surpresas e participações que estão sendo vistas aí! Além disso, além dessas participações especiais, tem toda uma ideia bem legal sobre o evento, sobre como vai acontecer, e ele vai ser realmente um torneio! Tem várias coisas que estão sendo pensadas para ele! Dá muita vontade de falar, eu sei mais coisa, mas eu prometi que ia ficar bem caladinha! Nosso serviço de inteligência aí do Mossad, que tem todas as informações legais aí do mundo do Airsoft que a gente passa aqui no Odin com Pimenta, vai ter que ficar de chavado dessa vez! Vocês vão ter que esperar para saber mais! E você que está aí se matando, viu as imagens, achou muito legal! O Pimenta, caramba, quando que vai ser esse evento? Vai ser no dia 18 de agosto, ou seja, vocês têm um tempinho aí para se programar! Então fiquem ligados no Instagram deles, eu vou deixar o endereço aqui para vocês! E também aqui no Odin com Pimenta, a gente vai dar uns reposts sobre alguns posts que eles forem fazendo no Instagram, e também vai fazer coisas inéditas aqui em vídeo, e também lá no nosso site www.odincompimenta.com.br E o Airsoft Solidário, mais uma vez mostrando a que veio, o pessoal da COPE fazendo mais um evento aí, eles não perderam tempo! Se você não sabe, semana passada aqui no Rio de Janeiro teve uma forte chuva, uma chuva inacreditável! Choveu tudo que precisava chover para o mês, choveu em um dia, em uma noite, em quatro horas, para ser mais precisa! E acontece que teve já sete vítimas, e contando, a gente não sabe se mais pessoas vão ser encontradas, mais corpos serão encontrados, e o pessoal da COPE está organizando um jogo, um jogo chamado Sarajevo, e eles vão arrecadar alimentos e também roupas para as pessoas que perderam tudo que tinham nessas chuvas, que foram terríveis, devastadoras, se vocês viram alguns dos vídeos na internet, principalmente no Instagram, o pessoal replicando, teve gente sendo arrastado, carros inteiros sendo arrastados, food truck, foi bem feia a coisa! A gente parabeniza o pessoal da COPE pela atitude rápida, assertiva, tem gente sim precisando de muita coisa básica, então eu vou deixar aqui as informações para vocês na tela, e agradecemos a COPE, a gente vai tentar participar, vai tentar trazer para vocês o jogo também, e é isso, fiquem ligados aqui no nosso canal, para saber mais informações sobre tudo o que está acontecendo, se tratando de eventos, jogos e muito mais. Além disso, a gente sempre tem conteúdo lá no nosso site, www.odincompimenta.com.br, enquetes, notícias e outras coisas legais no nosso Facebook, facebook.com.br, odincompimenta, e interaja com a gente também no Twitter, aí o pessoal está começando a falar bastante com a gente no Twitter, muito obrigada, e no Instagram, arroba odincompimenta, se você quer que a gente veja alguma coisa, divulgue alguma coisa no Instagram, marca a gente lá, tem já uma galera marcando seus eventos, seus jogos, suas fotos, e a gente está muito contente com isso, por favor, continue divulgando, continue espalhando Odin Compimenta por aí. Valeu galera, eu sou a Pimenta, até o próximo 360 Airsoft, cercando vocês por todos os lados.